Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi fazer um vídeo mais explicativo a respeito de como você pode publicar o seu livro e quais são os procedimentos que você deve tomar. Então se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo, ative as notificações, deixe aquele seu joinha porque isso aí é muito importante, porque isso aí é bom para o desenvolvimento do canal aqui no YouTube. O próprio YouTube acaba vendo que os seus vídeos estão tendo uma boa aceitação, então ele vai recomendar para outros canais. Por favor, então deixe o seu joinha, não esqueçam, tá bom? Senão eu vou ficar muito chateado e vem comigo para saber as chiquinhas. Então pessoal, em um dos vídeos anteriores eu contei para vocês que eu sou escritor, né? Mas assim, eu acho que eu contei rapidamente como foi o processo disso tudo. Esse vídeo praticamente eu vou fazer para esclarecer para vocês qual é o procedimento que você deve tomar assim que você terminou o seu livro e quer publicar. Se você sonha publicar o seu livro, né, como todo autor iniciante quer ver o seu livro lá naquela prateleirazinha lá da livraria, da sua cidade e tal, a primeira dica que eu vou te dar é o quê? Pega o seu manuscrito, pega aquilo que você escreveu com muito amor e carinho, deu aquela corrigida básica, acrescentou alguma coisa, leva para a Biblioteca Nacional. Aqui no Rio de Janeiro normalmente leva para a Biblioteca Nacional para registrar. Então você, ó, tendo registro na mão, essa aí é a primeira dica que você tem que levar em consideração é registrar tudo que você escrever. Então tipo, escrever um livro, escrever uma música, registra, porque gente, tem muita gente covarde aí no mundo. Feito esse passo, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu livro, você vai encadernar esse seu livro e vai dar para alguém que você confie para ler. Essa pessoa lê o seu livro e falou assim, poxa fulano, tá legal pra caramba. Agora, ó, mas precisa melhorar nisso. Pega novamente, vai lá, ó, corrija, acrescenta mais alguma coisa. Não deixe para fazer isso depois. Acrescenta, corrige mais uma vez, tranquilo. Dá para a mesma pessoa ou dá para mais outra pessoa, porque é sempre bom você ter outras opiniões. Cara, esse livro é muito bacana, fulano, não sei o que lá, você tem que publicar. Dito isso, você recebeu uma negativa ou uma positiva ou alguma coisa construtiva daquelas pessoas que você deu o seu livro? Aí a gente já entra na terceira dica. Você pega o seu livro, leva para uma revisora. Essa revisora, ela vai trabalhar em toda a sua obra. Ela vai tirar o que não foi necessário colocar, ela vai colocar algumas coisas, ela vai mudar alguma coisa. Alguns revisores, eles fazem assim, eles só tiram os erros de português. Outros não, outros vão mudar algumas palavras para ter aquele encaixe perfeito. Essa terceira dica é imprescindível antes de você levar para uma editora. Isso aí normalmente demora uns dois, três meses. Então, dê tempo ao tempo. Deixe o seu livro com a revisora para ela fazer o seu melhor. Não fique apressando a revisora porque revisor nenhum gosta, entendeu? Eles gostam de trabalhar no livro para dar o seu melhor. Da mesma forma, você não deu o seu melhor para escrever o seu livro, então eles também têm que ter o seu momento. Então, olha lá, dois meses, três meses, tranquilo. Praticamente é o tempo máximo que o revisor fica com o seu livro para poder corrigir, para poder dar aquela melhorada. Feito isso, o quarto passo, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu livro, deixou ali, do seu ladinho, entra no computador e vê todas as editoras que estão aceitando originais naquele período. Tem algumas editoras que abrem certos períodos, né, para elas receberem originais. Então, você espera também, tá tranquilo. Você manda para elas também quando elas abrirem. Mas assim, fez essa listinha. E muito importante, pessoal. Viu aquelas editoras? Tem distribuição? Meu livro vai estar em todas as livrarias assim que publicado? Essa é uma dica imprescindível, entendeu? Essa aí é uma dica que eu estou dando para vocês, que eu não quero que vocês passem pela mesma coisa que eu passei e ainda estou. Eu quero o melhor para vocês. Mas se vocês acharem que vocês devem ficar com uma editora pequena que não tem a distribuição, tá tranquilo. Tá com sede em publicar o seu livro? Beleza, eu vou te dar outras dicas daqui a pouco a respeito disso. Então, o que você vai fazer? Pô, descartei aquela editora que não tem distribuição, mas peguei aquela que tem distribuição. É pequena, mas tem distribuição. Beleza, melhor ainda. Essa quarta dica daí é uma das melhores que eu não segui. Entendeu? Eu caguei para isso. Pô, ela tem distribuição, eu vou nela. Ela é pequena, meu livro pelo menos vai estar lá. Ela vai estar na Bienal, ela se interessa pelo autor, melhor ainda. Tá bom? E a quinta diquinha, o que você vai fazer? Ah, não gostei de nenhuma editora. Poxa, não quero publicar com a editora porque nenhuma editora me agradou e nenhuma editora tem distribuição. Porra, aquela editora está me cobrando pra caramba, entendeu? O que eu vou fazer? Eu tenho dinheiro para gastar? Não, eu não tenho dinheiro. O que eu vou fazer? Então, existem várias opções na web que você pode pegar para você. Existe o Watchpad. O Watchpad, ele é uma ferramenta excelente para quem é autor iniciante. Registrou seu livro? Não tem perigo nenhum? Pega cada capítulo, faz um perfil, né, primeiramente, no Watchpad, www.watchpad.com.br W-A-T-T-P-A-D Watchpad E nisso você cria o seu perfil lá e vai colocando. Colocou lá a capinha do seu livro, se você tiver feito uma capinha bem legal. Essa dica daí eu já vou englobar nessa dica 5, tá bom? A capa. A capa tem que ser uma capa bem legal, tá, gente? Chamativa, que atraia o leitor. Porque, querendo ou não, 70% a 80% dos leitores, eles olham o quê? A capa. A capa, porra, a capa é foda, me atraiu. Beleza, tô indo lá, entendeu? Vou ler o seu livro. Juntando com a capa, o que você tem que ter? Uma sinopse que prenda o leitor, que diga pra que veio. Meu livro é bom, então o leitor vai gostar. Capa e sinopse, inicialmente, é a porta de entrada, entendeu? Eu tenho conhecidos que estão saindo do Wattpad, porque tem muitas leituras. E estão indo pra editoras gigantescas, entendeu? Editoras muito boas mesmo, que tem uma distribuição gigantesca aqui no país. E que saíram do Wattpad. Tem um milhão de leituras, dois milhões de leituras. É legal, né? Então, se você é um autor iniciante e não quer nenhuma editora, porque as editoras estão querendo te sugar, porque existe isso sim, você vai pro Wattpad. Pesca leitores pra você, porque um dia, quando aparecer alguma editora boa, você já vai ter aqueles leitores em mãos, entendeu? Então você vai acabar pegando eles pra você, porque eles já te conhecem do Wattpad. A sexta dica, né, que eu posso falar pra vocês, que eu também tenho experiência, é a Amazon. A Amazon também é uma grande rede de informações, onde você pode publicar o seu livro. E lá as pessoas podem, você pode ganhar também um pouquinho, né? No Wattpad você acaba não ganhando nada, mas na Amazon você acaba ganhando. E essas daí foram seis dicas, assim, que me vieram à mente, né, pra poder ajudar vocês. Ah, e outra, pessoal, a dica em A7. Não vá com tanta sede ao pote, entendeu? Se você quer publicar o seu livro, procure, analise, vê qual editora se encaixa melhor naquilo que você tá escrevendo. Ah, eu escrevo fantasia. Procure uma editora que publica, sabe, fantasia. Ah, eu escrevo romance, ah, eu escrevo romance medieval. Poxa, procura aquela editora específica que publica romance medieval. Não vá com tanta sede ao pote, porque você pode acabar quebrando a sua cara. Isso eu entendo por experiência própria, tá bom? Vai nas escolas, entendeu? Vai em feiras literárias. Poxa, vai ter uma feira literária na praça tal. Vou lá. Eu fiz muito isso. Hoje eu não tô fazendo tanto, mas eu já fui em várias cidades também, pra poder expor o meu livro. Fui em feiras literárias, em escolas. Até hoje eu vou em escolas. As Bienais são tão boas, porque ela te lança de uma certa maneira, entendeu? E na Bienal, o que você pode fazer? Faz uma camisa. Bota a capa do seu livro, entendeu? Porque o seu marketing é o melhor que existe, entendeu? Ninguém vai fazer o marketing melhor do que você. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas diquinhas. Espero que tenham sido úteis pra vocês. Desejo muita sorte para nós, né? Que estamos aí nessa luta pra poder tentar conseguir o nosso espaço. Não deixe de se inscrever no canal aqui embaixo. Dê aquela força. Deixe o seu joinha se você gostou do vídeo. Compartilhe com seus amigos. Eu vou indo nessa. Tchau!